Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, uma excelente quarta-feira para todo mundo, mais um SBT e você está no ar, agora que você já está super bem informado, a gente continua a nossa programação ao vivo e gente, hoje vai rolar um desafio muito louco com a equipe do programa e a gente vai se divertir muito, tá? Você vai dar muita risada. A gente também vai falar sobre o jump, é, aquele exercício de pular numa caminha elástica, bem legal, né? Tem também o nosso quadro Você Não Pode Morrer Sem Saber que faz o maior sucesso, já prepara sua gargalhada e como é quarta-feira, tem ela, a Mala da Mira, aqui no estúdio, olha ela aí chegando para você e olha, se você achou que tinha esquecido, não, 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 ela está aqui e você aí de casa vai aproveitar, viu? Se foi a primeira vez que você ligou a sua televisão aí, ó, eu já vou te explicar o seguinte, Mala da Mira funciona assim, dentro desta mala tem um objeto qualquer que a produção escolheu e colocou aqui dentro, tá? Você aí de casa tem que adivinhar que objeto é esse e durante o programa eu vou te dando várias dicas para você ir juntando tudo no quarto bloco. Eu vou ligar para você, a gente vai escolher uma pessoa, vamos ligar para você e se você adivinhar o objeto que tem na mala, você ganha essa caneca aqui, ó, com a sua caricatura você escolhe a foto que você quiser aí, tá bom? Para participar é muito fácil, desde já, você já cadastra esse WhatsApp aqui que está aqui embaixo, ó, tira uma foto para você não esquecer, esse número aqui é o nosso contato com a produção você manda dizendo assim, quero participar da Mala da Mira, só isso, não precisa dar chute, falar o que tem na caneca, não, eu quero participar da Mala da Mira, só isso para a gente cadastrar o seu número para você ser um aí dos concorrentes, para a gente te telefonar no quarto bloco. Combinadíssimo? A caneca é linda, quem ganhou está super satisfeito, já mandaram foto para mim e as dicas vão fazendo sentido ao longo do programa, combinado? Então, a partir de agora está valendo a Mala da Mira e a primeira dica é O objeto que tem dentro dessa mala é de metal É de metal Depois as dicas vão ficando mais fáceis, tá bom? Anota bonitinho aí, para depois você não esquecer Combinado? Muito bem E gente, vocês pedem e a gente faz Sempre, sempre Ano passado, rolou um desafio da nossa equipe, né, do SBT Com o pessoal patinando no gelo Olha aí o Rodrigo de Frozen, como vocês estão vendo Ele foi até uma pista de patinação Nem conseguia ficar de pé, ainda mais com esse vestido, fez o maior sucesso E aí a equipe se mobilizou, olha lá A Celina, o Marquinhos, todo mundo e a Bárbara, todo mundo falou Vamos patinar E aí eles foram e a gente fez um pequeno desafio entre eles Aí, ó Vocês lembram do tombo do Marquinhos, gente? Isso vai ficar inesquecível Olha lá, olha lá, olha lá Um, dois, três e... Esse aí foi o batizado do Marquinhos Como estagiário aqui do SBT e você Enfim, tudo começou com esse dia aí, né Aí vocês de casa pediram mais disputas Mira, foi muito engraçado Mira, adoro ver sua equipe no ar, enfim Agora, uma vez por mês, nós vamos ter o desafio da equipe SBT e você Pois é E no de hoje, o Rodrigo e a produção Eles foram num parque de camas elásticas O desafio é Quem faz o circuito em menos tempo? O que será que eles aprontaram, hein? Roda aí Tá tudo bem aí? Não sei Não sei E quem vai me explicar como funciona esse parque de camas elásticas é a Aura Tudo bem, Aura? Olá, boa tarde, tudo jóia? Me explica, que brinquedos nós temos aqui no parque? A gente é um parque de camas elásticas e a gente tem várias atrações Tem parede de escalada, basquete, a gente tem a guerra de cotonete, o parkour e bola queimada O que mais chama a atenção do pessoal que vem aqui? Eles ficam mais em qual brinquedo? Olha, o que chama mais a atenção é a parede de escalada, né? A guerra de cotonete e as manobras que eles fazem no pula-pula Chama bastante a atenção e por ser neon também Isso, porque agora tá com a luz acesa, porque a gente tá fazendo a entrevista, mas fica tudo escuro e é tudo neon, né? Isso, aí chama bastante a atenção que é neon, a meia brilha, brilha no escuro e chama bastante a atenção Bom, eu trouxe toda a minha equipe, porque aqui na TV a gente gosta de um desafio, gosta de desafiar a equipe E a gente vai fazer um circuito aqui, a gente pode fazer o circuito por aqui pra ver quem vai ganhar? Opa, pode sim Então vamos conhecer os nossos competidores E lá vem a nossa primeira competidora, Bárbara Escoca, nossa produtora Ela que nasceu da zona leste de São Paulo Veio pro interior ainda pequena Virou Miss Badibacite E agora é produtora do SBT Preparada? Não Você ganha o último desafio que foi lá do Gelo Ah, fazer o quê? Esse daqui eu vou ganhar também Ninguém botava fé em você Pois é, tá vendo? Hoje também eu vou ganhar O que você tem a dizer sobre a sua performance? Você treinou antes, fez alguma coisa? Não, é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu estou um pouco apreensiva Por quê? Eu acabei de almoçar E é pula-pula, meu medo é só isso Pula pra fora Vamos evitar isso, então pula devagar, tá bom? E boa sorte pra você Obrigada Ah, tem um prêmio especial hoje pra quem ganhar isso Tem um prêmio super especial Uma viagem Aguarde e verá, se você ganhar É, porque do outro eu não ganhei nenhum real, só um parabéns Você ganhou picolé? Não ganhei Ganhou sim Vai, próxima competidora E a nossa próxima competidora é ela Celina Que vem direto da cidade de Sales Toda trabalhada no cabelo ondulado Cadê o plié, o rodeio, o passeio Todo balé é seu Mostra aí Ah, tá achando que a gata é brincadeira E aí, preparada, Celina, pra começar o desafio? Sempre, meu bem Sempre, da outra vez a Bárbara ganhou Porque foi sorte, tá? Porque eu estou sempre preparada Você, da última vez, eu lembro, certo? Você falou que eu vou ganhar, eu não sei o que E não ganhou E aí? Ah, a vida é cheia de imprevistos Mas eu achei que foi meio marmelada da outra vez, tá? Hoje eu estou aqui com a minha blusinha especial Para o momento, ó Pronta para ganhar esse troféu Eu quero ver o prêmio, viu? Tô esperando Com vocês, o estagiário A pessoa que faz se pagar mico nessa televisão Da última vez, do último desafio Escorregou, caiu Né, menino? Como é que está a expectativa para o Just Field de hoje? Ó, expectativas foram criadas Estão altas E hoje eu levo Hoje não tem como eu escorregar e cair, não No máximo, um joelho quebrado Mais nada, tá tudo certo Menino, não me quebra nada Você é estagiário, você não pode quebrar Escorregar você não vai Porque você está de meio antiderrapante, né? Só faltava escorregar de meia derrapante Nossa, mas perder a meia eu acho que vai ser mais fácil do que escorregar Mas aqui, ó Foco, força e fé Agora nós vamos para a prova Para o que eles vão ter que fazer A disputa vai funcionar da seguinte forma Os competidores vão ter que concluir esse circuito em menos tempo Eles vão sair desse paredão Pular na cama elástica Atravessar essa piscina de espuma Subir as escadas Pular na outra piscina de espuma Sair e fazer uma cesta Quem finalizar em menos tempo Leva o troféu Agora A primeira participante é a Celina Já estou com o cronômetro aqui Celina, tem grid de guerra? Tem sim, de céus para o mundo! Então vai Um, dois, três, vai! E ela pula, quase cai Vai atravessar o rio Vai, Celina! Vai, Celina! Olha, parece o Primo It da Família Adams Vem! Vem, Primo It! Vem, Primo It! Vai, vai, vai! A Samara saindo do poço! Vai! Sexta! Pula! Vixe! Vai de novo, de novo, de novo! Mais um! Vai, Celina! Uou! Parou! Parou! Você quer saber seu tempo? Vamos para o Próximo! Agora o estagiário Tem grid de guerra estagiário? Claro! Eu sou o Marcos do São Marcos E eu vim para ganhar! Marcos do São Marcos Vamos lá! Três, dois, um! Vai, Marco, velho! Taca pau nesse carrinho, Marco, velho! Meu Deus do céu! O menino é bom! Vai, Marcos! Vai que essa é sua, Marcos! Pegou a bola Tem que fazer uma cesta Uma cesta Vai que o seu tempo está bom, Marquinhos! Nossa, senhora! Vai, 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 Marquinhos! Vai, Marquinhos, que o seu tempo... Boa! Mano! Menos de 30 segundos! Menos de 30 segundos! Ó! Feliz com o resultado! Com toda a certeza, né? Eu preciso pelo menos ganhar uma Que eu só me ferro Mas vamos lá! Firme e forte não vai gorfar? Não, hoje não! Só no CrossFit! Vamos para a última! A última! E vamos para a nossa última, última competidora! E aí, Bárbara? Preparada? Sim! Qual o seu grito de guerra? Essa é pra você, Madruguinha! Então vai! Três, dois, um! Foi! Vai, Bárbara! Vai, Bárbara! Vai, agora sai! Vem! Vem! Meu Deus do céu! Ela se embolou toda! Vem, Bárbara! Vamos, Bárbara! Vai, Bárbara! Corre! Pula! Pula! Pula em cesta! Vai! Pula em cesta! Nossa! De novo, de novo! Vai, 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 vai! Boa! Tá cansada? Ai, eu tô cantando! Tô muito sedentária! Tá tudo bem? Você quer uma água? Quero ir pro hospital! Chamo, chamu! Chamo, chamu pra ela! Chamo, chamu! E aí, quem será que ganhou essa disputa? Olha o tempo dela aqui na minha mão! Ó, 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 ó! E vamos entregar... Entregar? Entregar! Vamos entregar o troféu! Nossa, eu fiquei rouco até de narrar! Mostra, eu tô até suando! Tô emocionado! E vamos para os ganhadores dessa competição! Você viu que foi hilário! Vai render vários memes na empresa! Erros de gravação dessa semana vai estar imperdível, imperdível! Ela tentou, ela foi brava, mas não teve como! Em terceiro lugar... Celina Colombo! De novo! Posso me defender? De novo! Não, posso me defender? Pode! A culpa é do Primo It! Vocês fizeram uma risada! Aí não vale, ó! Em segundo lugar... Ela! A Misba de Bassite! Bárbara! Bárbara! Escoca! Em segundo lugar... Ó, perdeu a liderança! Sim, perdi! Por pouco, acredito eu! É, foi por pouco! Ah, aí, ó! Foi sorte do Marquinho quando ele colocou assim, ó! De primeira, praticamente, a sexta! E o grande vencedor do dia! Marcos Vinícius! Até que, enfim... Se redimiu do último desafio! Com toda certeza! Eu dei uns pulos ali na cama elástica, relembrando o nosso desafio da corda! E eu acho que foi o estopim pra que eu levasse o desafio de hoje! Na próxima, me aguardem que eu vou estar ainda mais... Esqueci a palavra! Preparado! Preparado e competitivo! Lembrei! Competitivo! Aqui, ó! E como eu disse, tem um troféu especial pro ganhador de hoje! Pode trazer o troféu aqui pra gente, ó lá! Um troféuzinho! Marcos, parabéns! Nosso troféu abacaxi do desafio da turma do SBT! Então, todo mês, agora você confere o desafio da turma do SBT e você! Até o próximo desafio! Uhul! Miga, a matéria já acabou! A matéria já acabou! A gente tem que ir embora, vem, fia! Dá mão! Dá mão! Ai, gente, larga ela aí! Larga ela aí! Ai, gente, eu tô chorando aqui de rir! Eu tô chorando de rir! Todo mês vai ter! Eu tenho um baita orgulho dessa equipe que vocês não têm ideia! Tudo que vocês veem aqui no SBT e você, sai dessas mentes férteis aí, viu? E você em casa vai torcer pra quem, hein? Já escolha o seu preferido, já vai mandando o WhatsApp, todo mês vai ter aqui o desafio da equipe e eu sei que você precisa ter um queridinho ou uma queridinha aí, tá? E eu preciso falar que a Bárbara, infelizmente, não é Miss Badibacite, porque se eu não falar isso, ela me mata, né? Ela me mata! Ela não é Miss Badibacite! Pronto, Bárbara! Já falei, tá bom? Ai, ai, ai! Muito gostoso! Muito gostoso! Você pode rever depois lá no meu Instagram, no Instagram do Rodrigo, também no Tela 2 e no Facebook, combinado? Agora vamos bater um papo, se pular, tudo isso aí faz bem! Maristela Borges, educadora física, tá aqui comigo no estúdio. Tudo bom, Maristela? Tudo bem, Mira! Você viu que equipe animada? Só diversão, né? Só diversão! A gente chorou aqui de mim, né? Choramos! É difícil, né? É difícil, não é fácil, não! Não é, não! Ser criança! Olha aí! Eu tava torcendo pra Celina, porque eu falei, ah, Celina é bailarina, né? É, tem chance, né? Tem chance, mas ela... A cesta atrapalhou ela! Isso! A cesta que atrapalhou ela é fazer o quê, né, gente? A cesta atrapalhou! Maristela, você tá aqui pra fazer, pra falar sobre o jump, daqui a pouco você vai lá pra fora, né? Pular lá com o Rodrigo um pouquinho. Pra quem não conhece o jump, o que que é? O jump é uma modalidade que veio como estímulo da cama elástica, né? A própria cama elástica da criança de brincar, a gente chama de trampolim ou mini cama elástica, né? Mais na área de fitness conhecido como jump, que é um... o projeto é uma mini cama elástica mesmo e os exercícios são em cima do trampolim, em cima dela. Legal! Então, todo direcionado pra ser trabalhado em cima da cama elástica. Tá, então seria, vai, uma, por exemplo, quando a gente falar, é uma aula de jump na academia, cada um fica na sua caminha elástica, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês, tá? E quais são os benefícios de pular tanto assim? É, cada... O que que a caminha ajuda? Então, a caminha, ela tem vários benefícios. Primeiramente, é uma atividade aeróbica, né? Então, o gasto calórico dela é bem alto, então, uma aula de... é... uma hora, você tem em torno de 900 calorias de gasto calórico. Olha! É uma aula que se gasta bastante, mas que exige um grande condicionamento físico também. Então, num primeiro momento, às vezes a pessoa não vai conseguir ficar trabalhando o tempo todo na cama elástica. Certo! Né? Então, tem que ter os intervalos, tem uma aula de gasto calórico altíssimo. E trabalha muito resistência, ela é boa, muito boa pra quem tem lesão também, articular, porque ela... o impacto é bem reduzido com o jump, com o elástico, então a gente tem um impacto muito menor, então muitas pessoas optam pela caminha elástica pra estar trabalhando esse impacto, mas a gente pode trabalhar muitas coisas, fortalecimento, equilíbrio, propriocepção, que às vezes as pessoas precisam pra reabilitação, então a gente direciona ela pra várias coisas. Tá! Mas geralmente a gente identifica muito a cama elástica como perda de peso, né? Porque a gente vê uma criança num aniversário, quando tá no jump, ela não para, o condicionamento dela é gigantesco. Olha que gostoso! E olhando, gente, parece fácil, depois a gente vai ver, mas então não é tão fácil assim, a gente precisa ter um condicionamento legal, né? Sim, é, e ela leva esse condicionamento. Olha lá a caminha aí, gente, esse aí é o jump, ó, tá? E aproveitando que a gente mostrou agora, isso tem pra vender, eu posso, por exemplo, comprar um e pular na minha casa. Sim, tem, tem. Tem, não é só em academia que tem. A gente tem em qualquer lugar, né? É, na internet, lojas de esportes, tudo direcionado, lojas que vendem coisas específicas pra academia, então é de fácil acesso pra toda a população. E todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. Salvo algumas coisas, por exemplo, quem tem silicone, por exemplo, não é recomendado fazer direto o jump, então é uma atividade que é bom estar se fazendo sempre, com mais moderação. Pessoas com labirintite, às vezes tem dificuldade, tem crises grandes, às vezes tem dificuldade de ficar em cima da caminha elástica, então a gente tem que ter um cuidado. Mas no geral, de 8 a 80, né, todos podem estar fazendo, lógico, com as limitações de qualidade, né, com direcionamento de qualidade, às vezes, por exemplo, uma pessoa mais velha, mais idosa, não vai conseguir ficar pulando tanto tempo, mas a gente vai conseguir fazer um trabalho de fortalecimento no jump que vai ser bem benéfico pra ela. O mais legal de tudo, eu falei de comprar a caminha, né, mas o mais legal de tudo é você ter um profissional, né, junto com você pra te orientar, ou então você fazer na própria academia, né, e tudo mais. E com que frequência eu posso praticar o jump? Hoje em dia a gente tem aulas que às vezes tem duas, três vezes na semana, então a pessoa pode estar direcionando ela com uma atividade aeróbica, né, ou se eu já faço uma atividade, quero acrescentar, eu posso colocar ela uma vez na semana. Eu uso muito em circuito, então eu tenho um circuito com os alunos, eu monto as estações e numa das estações eu coloco o jump, né, que aí eu vou revezando, então ela pode ser usada de várias formas, né, mas assim, se você quiser fazer todos os dias, posso fazer, mas o legal é variar, né, o legal é variar e ter, às vezes faz um dia jump, passa dois, três, faz de novo. Tá, perfeito. Bom, então daqui a pouquinho você vai lá pra fora com o Rodrigo, no intervalo, combinado? Combinado. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aí quem que tá com a gente no WhatsApp? Pois é, a Lúcia. Olá, Lúcia, tudo bem com você? Ó, ela fez assim, horário de almoço e eu estou sempre juntinho com vocês do SBT, quem ganha é o estagiário, estou apostando nele. Muito bem, Lúcia, olha lá a Lúcia curtindo o SBT e você. Marquinhos, já tem uma torcedora aí pra você, viu? Agora é a vez da Neia. Olá, boa tarde, Mira. Parabéns pelo seu programa que está pra lá de ótimo. Eu assisto todos os dias. Deus abençoe você e toda a sua equipe também. Beijos e amo vocês. Neia, muito obrigada, querida. Beijo grande pra você, viu? Clara, essa é a Maria Eduarda aqui de Mirassol, ligadinha no SBT e você. Ah lá, que lindinha, gente, que fofura. Deve ter gostado, né, da nossa brincadeira. Rosana de Rio Preto. Mira, eu vou torcer pro Marquinhos, se não perco o posto de mãe dele. Aê, Rosana, eu tô do seu lado também, tô do seu lado. Marquinhos na cabeça. Dário, parabéns, Mira, a sua equipe realmente é sensacional e muito bem-humorada. SBT, e você faz parte do meu dia a dia. Ai, eu fico tão feliz, tão feliz com todos vocês, com tantas mensagens bonitas, gostosas. Maria, ela é de Prudente. Boa tarde, Mira linda. Eu vou torcer pro Marquinhos. Amo vocês, lindos. Gente, o Marquinhos saiu distribuindo vintão aí pra todo mundo, hein? Três? Todo mundo tá torcendo pro Marquinhos, é isso? Sabe por quê, né? Porque o Rodrigo judiou dele na corda. Aí a gente falou, não, a gente vai ter que torcer por ele, não é? Muito bem, manda aí depois qual que é o seu preferidinho, combinado? E ó, vamos falar um pouquinho de beleza agora? A gente tá falando de saúde, de bem-estar, não é verdade? Me conta, qual é a sua rotina diária de autocuidado? O que você faz naqueles minutos que você, com você mesmo só? A gente quer e a gente gosta de se cuidar sempre, né, gente? Mas com marcas de qualidade, com preço acessível. E na Melinda você encontra tudo isso, uma grande variedade de marcas, produtos e sempre tem promoção. E olha que legal, frete grátis nas compras acima de R$ 120,00 pra você aproveitar muito. Já faz a sua listinha aí, todos os produtos que você precisa, compra tudo de uma vez, aproveite essa super promoção. Pode comprar agora, aí da sua casa online, acessando melinda.com.br ou na loja mais próxima de você. Melinda, beleza é ser feliz, não é verdade? Tudo bem. Ó, as risadas não pararam, não pararam no bloco anterior, neste bloco. Elas vão continuar, porque já já tem Morrer Sem Saber. Você não pode morrer sem saber dessas notícias incríveis. Já volto já. Já tô aqui de volta, uma hora da tarde e olha só, a mala mais misteriosa do interior paulista. É a Mala da Mera. O que será que tem dentro dessa mala, hein? Você tenta toda quarta-feira? Você participa sempre? Me conte aí no WhatsApp, quem sabe hoje não é o seu grande dia, hein? Que tal ter uma caneca personalizada do SBT e você, com a foto do seu filho, do seu cachorrinho, do periquito, do papagaio? Vamos ver o que tem dentro da mala. Vamos lá. Ficou bonita, né? Parece eu mesmo, né? Olha lá o dentão. Olha os dentão da cuieia. Você pode escolher a foto que você vai pôr na sua caneca, tá? Já pode escolher ainda aí, porque eu tô torcendo pra você. É fácil, é fácil. Você tem aí na sua casa também. Tem? Certeza. Tem. É. Bom, segunda dica da mala da mira, tem formato redondo. Tem formato redondo. Já mandou o seu WhatsApp? O número tá aqui embaixo. Vai aparecer, você manda falando o seguinte, ó. Quero participar da mala da mira. Quero participar da mala da mira. Só pra produção já cadastrar o seu número, tá? Pode mandar um WhatsApp só falando isso. A gente cadastra bonitinho aqui. No último bloco, você pode ser o escolhido pra gente te ligar, pra você saber e adivinhar aí o que tem na mala da mira. Combinado? Já, já, hein? Já, já. Enquanto isso, aquelas informações importantíssimas, né? Que você não pode morrer sem saber. Super importantes. Nossa, pode rolar. Boa tarde. Boa noite. Começa mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Com as notícias que você não pode morrer sem saber. Ótimo. A gente tem um cachorro hoje aqui participando, tá, gente? É de verdade. Esquadrão antibombas no Hospital da Inglaterra. Pesada. Pesada essa. Uma equipe no Hospital da Inglaterra chamou o esquadrão antibombas após atender um paciente que estava com um projétil de canhão introduzido no reto. O paciente alegou que foi apenas um acidente e que o projétil de 17 centímetros e 6 de largura fazia parte de uma coleção. Como assim um acidente? A cara do projétil. A cara do projétil. Como assim um acidente? Ele estava andando dentro de casa, escorregou e caiu sentado num projétil de 17 centímetros que entrou direto pelo reto. E se pegou pressão, corre o risco de explodir. Por isso que chamaram o esquadrão antibomba. E se ele soltar um pum? Pum, um explosivo. Vai parar na lua. Vai pum, vira um foguete. Imagina, Madruga. Imagina, Madruga. O que você tem a dizer sobre esse caso? Fala, conta pra gente. Você acha que foi um acidente? Se você acha que não foi um acidente, balança o rabo. Não foi, né? Não foi. Que vergonha. Que vergonha, né, Madruga? As maçãs são consideradas frutas sagradas. Isso para a deusa do amor, Afrodite. Na Grécia Antiga, jogar maçãs nas pessoas era uma maneira de declarar o seu amor. Se o outro apanhasse a fruta, significava que estava aceitando o galanteio. Ah, pra lá tacar maçã na mãe, me tá que é dinheiro. Ai, gente, eu tava olhando lá. Que bonitinho. Taca aviãozinho, taca aviãozinho de dinheiro. Taca maçã. Taca maçã na mãe. Eu quero maçã. Imagina, você tá andando na roupa, pau, a maçã zarana pra caralho. Gente, mandem maçãs pra mim aqui no SBT. Maçãs bonitas, uma cesta de maçãs. Daí eu vou pensar se eu aceito o galanteio. Manda pix pra mim. Me chama lá, arroba o Rodrigo Vasconcelos no Instagram. Me manda um pix. Eu quero flores. Que maçã? Flores. Flores. Comida de avião não é tão ruim por causa da comida do avião. É, a culpa não é da comida. A culpa é de quem? É do avião. Acho que era do Cabral. Mas não tá mais aqui. Ah, tá. A culpa é do avião, minha amiga, por causa da pressurização que afeta as nossas papilas gustativas. Pra piorar o ar seco da cabine, evapora a mucosa nasal. 30% é o quanto a nossa percepção de doce e salgado diminui num avião. Nossa. 30% é muito. É bastante, é quase 50%. Então. Você sente, vamos jogar alto aí, você sente metade do gosto das coisas. Olha. Já é uma comida diferente. É, já não é, vamos falar, não é bom. Né? E ainda com o sabor reduzido. Ah, deve ser bom pra tomar remédio no avião. Verdade. Pra diminuir aquele gosto ruim. Bom pra chupar um limão. É, é bom pra fazer várias coisas, né? Pra diminuir o sabor. É. Tudo que tem sabor ruim, vai comer no avião. Nossa, mas 30% é muito. Então, e dá pra fazer também uma marmita. Você faz o seguinte, leva as coisas ruins, come no avião, tipo, chupa um limão no avião e leva a comida do avião embora. Isso. Aí você come no hotel e aí ela vai estar boa. Ela vai estar boa. Prédio de 55 andares em Dubai tem o maior labirinto vertical do Bundô. Olha essa foto. Então, entrou pro Guinness, viu? Livro dos Recordes. O prédio foi construído com pedras vindas do Brasil. Olha! Tá vendo? Tem pé brasileiro lá. O labirinto não é apenas decorativo, gente. Ele pode realmente ser decifrado, tá? No meio do topo do prédio comercial de 55 andares, há ainda dois jardins pra você apreciar a vista. É muito legal. Olha isso aí. Olha que bonito. Você pode sentar, ficar olhando e tentar decifrar o labirinto até chegar lá em cima. Ou de cima pra baixo. Ou do jeito que você... Tem que ter tempo, né? Também, mas é... Ah, mas você tá lá, né? Se estiver lá passeando, né? Tá de boinha. Ah, faz um labirinto lá. Não é? Muito, muito, muito legal. Olha que tinha uma ideia agora, hein? Por que a gente não faz um labirinto na parede da nossa casa pra gente ficar olhando quando a gente quiser? Verdade. Aí você vai... Você pinta, vai trocando. Ah, gente, legal pra fazer no quarto de criança. Agora eu tô pensando, né? É. Fazer um labirinto no quarto da criança. E você sabia que tem tinta que é lavável. Você pode riscar com... Você passa a parede toda de preto e aí você desenha com giz. Ah, e aquela tinta... Tinta lousa, né? Tinta lousa que eles falam. Você pinta. Boa. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Custa R$795 um latãozinho assim de... Vai fazer no chão mesmo com giz, viu, Gabi? Vai fazer na parede lá de fora de casa, se quiser. Se quiser. Isso. A gente foi longe agora. Ou na casa da avó. Porque na casa da avó tudo pode. Pode. Mais uma notícia que você não poderia morrer sem saber. Nos anos 90, Michael Jackson tentou comprar a Marvel. Isso mesmo, aquela dos super-heróis. Isso porque o sonho do cantor era interpretar o Homem-Aranha. Pois ele era fã dos quadrinhos. E o cantor chegou a visitar os estúdios e negociar, tá? Porém, a parceria não aconteceu. Mas eles tornaram-se amigos. Junto lá com o Stan Lee. Que é o criador da... Isso. Da Marvel. Da Marvel. Meu Deus. Bem típico, riquinho, né? Isso. Ah, eu quero interpretar o Homem-Aranha. Não, você não pode. Então tá bom, vou comprar a Marvel. Que aí eu faço o que eu quiser. Mas você não é ator. Mas não tem problema. Eu vou comprar a Marvel. Foda-se, eu vou comprar a Marvel. Nossa Senhora. É bem aquela típica criança, né? Eu quero fazer um labirinto na parede do meu quarto, mas eu não tenho criatividade. Ah, não faz mal. Compra a torre lá. Compra a torre lá. Pronto. Vai pro... Vai pro Dubai. Vai pro Dubai. É Dubai. E compra a torre. Gente, o Morrer Sem Saber dessa sexta-feira... Ah, não é mais de sexta. Eu sempre esqueço. É. O Morrer Sem Saber, do dia que quiserem colocar aí, vai ficar por aqui e você não pode perder. Fica ligadinho que na semana que vem tem mais. É isso. Isso aí. Tchau. 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 Toda quarta tem Você Não Pode Morrer Sem Saber. É coisa boa. É um dia que a gente aprende. Você gosta? Então aproveita, porque logo, logo nós estaremos liberando aí na internet o Você Não Pode Morrer Sem Saber só para maiores. Sem cortes. Fica adiante. Tá acabado. Gente, vem cá comigo. Desde 2013, essa marca aqui, que é a Chácara João e Maria, abastece as mesas das famílias com os mais variados sabores do campo. Gente, é uma marca produzida com muito capricho, carinho. A cada dia a linha de produtos fica mais completa. Aqui tem os chás, leite de coco, suco de uva. Esse daqui é novidade. É o achocolatado em pó instantâneo da João e Maria. O cafezinho de todos os dias, farinha de trigo e muito mais. Tudo com a qualidade e o preço que você merece. A marca tem tradição e conta com a confiança de quem já provou e aprovou. Então você aí de casa experimente também os sabores da Chácara João e Maria que você encontra nos melhores pontos de venda pertinho de você. O Televendas é o 1799259-2437. Aproveita, tá bom? SBT e você volta já. Daqui a pouco o Rodrigo está com a Maristela lá fora para, ó, pular na caminha elástica, e conversar mais um pouquinho. Não sai daí não que eu já volto já. Já estou aqui de volta. E, ó, se você mora em Aracatuba, Prudente Região, presta atenção nos prêmios do SPCAP dessa semana. Olha lá. No primeiro sorteio você concorre a R$ 5.000, no segundo a R$ 10.000 e se tiver precisando de carro, olha só, no terceiro prêmio tem um HB20 para você e no quarto sorteio o novo Corolla Zerinho. No Hipergiro da Sorte tem 30 chances de você ganhar R$ 1.000. Gente, o sorteio é dia 20 de fevereiro e se você ceder o direito de resgate vai ajudar muito o Hospital Regional do Câncer de Prudente. Então, boa sorte para você aí, tá bom? Vamos lá para a terceira dica da mala da Mira? Ai, 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 o que será, hein? Eu achei meio dificinho hoje, mas no último bloco a última dica é a derradeira. Você vai entender tudo que eu estou falando. Se você ligou a TV agora, você pode tentar descobrir, mas vai ficar mais difícil porque você perdeu as primeiras dicas, né? Dentro dessa mala tem um objeto e você tem que descobrir que objeto é esse. Nós vamos ligar para você no quarto bloco, né? Daqui a pouquinho. E se você acertar, você ganha uma caneca como essa daqui com a sua caricatura. Bom, vamos lá. Terceira dica da mala da Miroca é a seguinte. Tem número. Tem número. Anotou? Tem número. O que será, não é? O que será? E agora nós vamos pular. Vamos pular, 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 pular muito, porque, olha lá, o Rodrigo já está pulando. Gente, o Rodrigo vem só de regata, só para mostrar que ele está fortinho, que ele treina, que ele é crossfiteiro, entendeu? É para isso que ele vem de regatinha, tá? É biscoiteiro. Ele já está junto com a Maristela lá fora e vai falar mais um pouquinho sobre o jump. É com você, Rô. Oi, Mira, tudo bem? Bom, toda vez que fala, Rodrigo vai participar ao vivo. Eu sei que é para fazer atividade física, para pular. Ó, quero falar uma coisa aqui. O Marquinho está selecionando o WhatsApp, que é o Marquinho que seleciona o WhatsApp. Ele só está selecionando o WhatsApp a favor dele, viu? Por isso que tem um monte de gente torcendo para ele. Outra coisa, eu acho que eu não vou poder pular porque é por causa de prótese, né? Ela falou que prótese não pode pular. Mentira, é brincadeira. Oi, Maristela, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, a gente já está com as camas elásticas aqui atrás, com o jump. Mas antes, Maristela, explica para a gente. Repassa de novo, você já conversou com a Mira, falou de quem não pode praticar. Quais os cuidados básicos que a gente tem que tomar na hora de praticar o jump? Bom, o jump é uma atividade física aeróbica, né? Então, assim, o condicionamento sempre tem que ser um pouquinho maior. Então, quem está começando, iniciando, sempre tem que ir devagar. Para quem tem problemas de joelho, articulares, quadril, ele minimiza o impacto. Então, acaba ajudando e a pessoa pode participar. Ele tem um gasto calórico altíssimo. Em relação à prótese, né? Que eu falei, prótese mamária, quando a pessoa coloca silicone, não é recomendado fazer constantemente, todos os dias, sempre. Não, ah, não posso fazer. Não, não é que não pode fazer. Recomendação, isso é recomendação médica, não fazer diariamente. Mas, na verdade, todos podem fazer. Com cautela, sim. Gente, é brincadeira, eu não tenho prótese, tá? Eu não tenho silicone, é brincadeira, tá, Maristela? Bom, vamos para a cama elástica, vamos. Ó, já vou avisar que eu vou suar. Qual que é a primeira dica? A gente sobe aqui e não é só sair pulando de qualquer jeito, né? Não, eu falo assim, sempre manter os joelhos semi-flexionados, tá? Não deixar ele totalmente estendido, pular com ele estendido, a gente não consegue. Então, sempre semi-flexionados, pode machucar e lesionar e se torna muito mais difícil. Os pés, eu sempre aconselho, pé inteiro na cama elástica, afunda inteiro, sabe? Não querer pular com a pontinha do pé, porque senão, no outro dia, você não vai conseguir andar de tanto dor na panturrilha. Ah, entendi, o pé tem que tocar inteiro na cama elástica. Não pensar em tocar calcanhar e ponta, ou ponta e calcanhar, ou calcanhar e ponta. Sempre pressiona ele inteiro. Vai cair com o pé inteiro. Com o pé inteiro. Lógico, pode ser que tenha um exercício ou outro que a gente direcione para esse movimento. Mas, na maioria deles, eu sempre aconselho o aluno, pé inteiro, tá? Tá. Abdômen sempre contraído. Ah, um inconveniente do jump, para quem tem incontinência urinária, é um exercício que a pessoa tem que ter muito cuidado, porque a caminha elástica acaba estimulando a incontinência. Ih, tô com vontade de fazer xixi já. É bem, é sério. É bem assim. E isso acontece muito também, porque ele trabalha toda a parte linfática, quando a gente começa a exercitar. Ah, então pode ser. Se a pessoa estiver com a bexiga cheia, toma muita água, pode ser que ela, no meio da aula, tenha que sair correndo. Correndo para... Para eu banheiro. E aí, para quem tá começando, só pular. Para quem tá começando, ó. Vamos só pular paralelo. Tá gostosinho. Perna retinha. Isso. Contrair abdômen, postura reta, braços soltos, tá? Ah, não pode ficar com o braço travado. É, se o braço travado é mais difícil, é igual correr. A gente tem que manter o acompanhamento. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Respira, ó. Frente e trás. Vamos sentir a campinha elástica. Ah, não, nossa, que legal. É. Tá vendo, ó. Gente, é muito divertido. Além de trabalhar, é divertido, né? É gostoso de fazer. É uma brincadeira de criança, né? Que massa. Ó, agora abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. E mesmo gasto calórico. Para quem quer perder peso, para quem quer ter um resultado de emagrecimento. Ó, posso fazer girando. Nossa. Tá do... Trabalha abdômen isso, não? Trabalha abdômen. Trabalha o corpo todo. A gente pode trabalhar braço. Esses são os exercícios mais simples, mas eu posso pôr mais complexos, como abre e fecha. Ih, essa minha coordenação motora já não permite. Então, posso pôr, por exemplo, ó. Vou passar devagarzinho. Frente, trás, abre, fecha. Frente, trás, abre, fecha. Acelera. Frente, trás, abre, fecha. Ih, já me perdi inteiro. Então, assim, eu posso dar do básico ao avançado. Entendi. E colocar braço também. Frente, trás, abre, fecha. Frente, trás, abre, fecha. Entendi. A gente vai trabalhando com o aluno de acordo com o condicionamento dele e com a evolução dele, a gente vai colocando braço, vai pulando, vai saltando. Mas olha que eu já tô... Dá uma demonstração aí de um exercício bem hard, bem difícil. Então, seria alguns assim, ó. Maristela, eu vejo uns vídeos na internet de um pessoal pulando freneticamente, que vai e pula e dança e... Aquilo lá já é super avançado, né? Aquilo lá mistura dança, né? O ritmo da dança com a cama elástica. Que aí é mais rapidinho, né? A gente tem que seguir o ritmo da música. Então mistura tudo. E também eu posso trabalhar controle. Ah, equilíbrio. Ah, não é só intensidade, equilíbrio. Por exemplo, aqui é um trabalho direcionado pra propriocepção de tornozelo. Então uma pessoa que tem uma lesão de tornozelo, eu consigo direcionar pra reabilitar ela. Que legal! E aí eu consigo dar exercícios. Olha, e é um exercício ótimo, porque eu pulei pouquíssimas vezes e eu já tô suando. Suando, suando, suando. Sim, transpira. Não tem jeito de não transpirar. Maristela, obrigado por ter dado as explicações. Pessoal aí de casa que quer fazer, é super divertido. Eu recomendo, queima bastante caloria mesmo, mas tome cuidado e sempre procure um profissional, né Maristela? É, eu falo assim, todos os exercícios vêm agregar, desde que sejam bem feitos. Sim. Não tem exercício certo e exercício errado. Existe exercício bem feito e exercício orientado. Então a gente tendo orientação, a gente pode tudo. Tá vendo? Só seguir as dicas da Maristela e bora pular de cama elástica. Mira, é com você aí no estúdio. Eu vou continuar pulando aqui, porque eu quero queimar a gordurinha do fim de semana. Muito bom. Maristela, obrigada, viu? Obrigada, Rô. É isso aí, gente. Eu cansei só de olhar os dois. Só de olhar. Tá vendo quantas opções a gente tem, né? Pra entrar aí na vida fitness. Pois é. Ó, me fala uma coisa. Você aí de casa, você tem sofrido com dores nas articulações? Dor no corpo, dor de cabeça. Ai, você já acorda cansado, né? Você precisa tomar o magnésio quelato da Joy agora mesmo. Gente, ele é conhecido como o maestro dos minerais. É um potente analgésico natural. Auxilia a tratar e combater mais de 300 doenças reumáticas, como, por exemplo, artrite e a artrose. Dá sua molhada. Meu nome é Angela. O meu sono era muito irregular. Eu não conseguia dormir. Então eu falei, deixa eu experimentar, ver como que funciona isso daí. Pra mim funcionou. E agora eu indico pras pessoas tomarem o magnésio da Joy. Se não fosse a Joy, eu não estaria dormindo direito agora, né? Tá vendo só? Pra você ter a noção desses multibenefícios, o magnésio da Joy contém vitamina B5 e B6, que é a junção perfeita pra cuidar da sua saúde, auxiliando na produção e no controle da serotonina, que é o hormônio que ajuda no nosso bem-estar e também na nossa qualidade do sono. Então, gente, para de sofrer com dor, com insônia. A ligação pra eles é gratuita. Pode parcelar em até 10 vezes no cartão. E o melhor, hoje tem desconto, frete grátis e presente especial pra você. Esse lindo squeeze que tá aqui do meu lado. Então, você tem que ligar agora no 0800-580-2900. Não tem desculpa, porque a ligação é gratuita. Pode parcelar em até 10 vezes no cartão. E hoje tem desconto, frete grátis e presente especial pra você, que é esse squeeze aqui. Então, liga agora pra eles e se informa. 0800-580-2900. E conheça os benefícios do magnésio-quelato da Joy. Muito bem! A quarta e derradeira dica da Mala da Mira é agora. Essa eu achei a mais fácil. Sempre as últimas são mais fáceis, né? E lá vai. Lá vai, meu amigo. A quarta dica do objeto que tem aqui na Mala da Mira é... Ele é usado para comprar coisas. Esse objeto é usado para comprar coisas. Oi, me dá uma bala? Dou. Ok? Anotou direitinho? Tá, muito bem. Daqui a pouquinho eu vou ligar pra você aí no último bloco, tá bom? Seu telefone pode tocar, fica pertinho do seu celular aí, que pode ser a produção do nosso programa, tá bom? Vamos ver o WhatsApp? Quem que tá com a gente aqui nesta quarta-feira gostosa? Rosana de Oswaldo Cruz. Olá, Mira. Amo fazer jump. Tenho uma em casa e todos os dias de manhã eu faço meus treinos nela. Já perdi 8 quilos. Rosana, que legal, hein? Parabéns, querida. Um beijo pra você. Leia de Rio Preto. Olá, Mira. Eu torço pro Marquinhos. Quatro torcedores pro Marquinhos. Obrigada. Rafaela. Olá, Mira. Eu torço pro Marquinhos. Quinto. Beijos e amo todos vocês. Parabéns pelo programa e que Deus continue abençoando todos vocês também. Muito obrigada, Rafaela. É isso aí. Gente, tá todo mundo torcendo pro Marquinhos porque é o Marquinhos que cuida do WhatsApp, né? Então ele só tá colocando e puxando a sardinha pro lado dele. Ó. Próximo bloco eu vou ligar pra você, não sai daí. Já estou de volta com o SBT e você, uma e vinte e quatro. Gente, você já me segue lá no Instagram? Então aproveita, vai lá olhar os meus bichinhos, meu final de semana, os bastidores aqui da televisão, arroba, mira, filizola, segue lá, tá bom? E eu também posto tudo que aparece aqui no programa pra você rever, combinado? E ó, você que mora em Rio Preto e região, também tem que prestar atenção porque agora estão chegando os prêmios do Saúde Cap dessa semana e você vai concorrer a muitos prêmios e carros também, ó. No primeiro sorteio, são cinco mil reais pra você concorrer. No segundo, dez mil reais. E se você quiser trocar de carro, tá precisando, carro tá velho, ó só, terceiro prêmio tem um HB20, zerinho, e no quarto sorteio, o novo Corolla, zero, zero, zero. E tem ainda o hipergiro da sorte com 30 chances de você ganhar mil reais. Gente, o sorteio é dia 20 de fevereiro e se você ceder o direito de resgate, vai ajudar muito o Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você aí de casa, tá bom? Vamos lá pra nossa mala? Vamos lá. Eu quero dar uma olhadinha de novo o que tem lá dentro da mala. Enquanto isso, a produção tá ligando pra você. Presta atenção aí, seu telefone vai tocar já, já. Ó, eu já vou até pegar. Eu já vou pegar e deixar aqui junto comigo. Vou fazer diferente hoje. Produção, pode colocar na linha. Quem tá aí comigo? Alô? Oi, Míria. Oi, quem é? É a Valkyria. Oi, Valkyria. Tudo bem com você? De onde você tá falando? Tudo bem, de Arassatuba. Arassatuba. Uma audiência muito grande. Um beijo pra todo mundo de Arassatuba. Com quem que você tá aí, Valkyria, ou tá sozinha? Eu tô com meu filho. Com o seu filho? Meu filho e Isaac. Ah, muito bem. Tá torcendo pra você aí, né? E se você ganhar a caneca, Valkyria, o que você vai colocar nela? Você já sabe a Flávia que você vai pôr? Já escolheu? Então, eu acho que eu vou pôr da criança mesmo. Tá, muito bem. Também colocaria. Tá certo, tá certo. Muito bem. Tomara que você ganhe. Eu tô torcendo por você bastante, bastante. Combinado? Combinado. Já tá aqui na minha mão, ó. Já tá aqui na minha mão. O que tem na mala da Mira, eu já peguei. E eu vou contar até três. E aí você me fala, tá bom? Tá bom. Um, dois, três. O que tem na mala da Mira, Valkyria? É moeda. O quê? Moeda? Moeda. Você acha que é moeda? É. É moeda. É de metal. Tem número. É. Né? É redondo. É redonda. Pode ser. Então. Tomara. Torcendo pra você. Vai tomar. Tá bom, Mira. 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 Acertou. Parabéns, Valkyria. Moeda. Tava fácil. Parabéns, viu, querida? Muito obrigada pela ligação, por participar. Fica na linha. O pessoal vai pegar os seus dados pra te enviar a caneca, tá bom? Tá bom, minha linda. Obrigada, querida. Um beijo. Ai, muito legal, né, gente? Gente, ó, se você hoje não ganhou, vou aproveitar, ó. Esse um real é meu. Esse um real é meu. Ai, ai, olha, se você aí de casa não conseguiu ganhar hoje, você pode ganhar na quarta-feira que vem. O importante é brincar com a gente, o importante é ficar ligadinho no programa, saber que toda quarta-feira tem aqui a possibilidade de você ganhar a caneca. Combinado? Eu espero você quarta-feira que vem também. Ou melhor, eu espero você todos os dias, porque todos os dias tem um conteúdo bacana aqui pra você, concorda? Todo dia tem sim, com certeza. Então aproveita. Ah, você pode mandar também sugestões, tá? De desafios pra nossa equipe. Aproveita. Manda. Manda aqui pra gente, sabe, sugestões pra nossa equipe fazer aí no nosso desafio da equipe. Vai ter uma vez por mês e você vai se divertir aqui com a gente, viu? Ó, gente, seguinte. O Rodrigo ainda está lá no Pula Pula, no Jump, junto com a nossa querida Maristela. E ele vai encerrar o programa pulando um pouquinho mais e falando, porque eu até vi muito WhatsApp que chegou aqui, Rodrigo, de pessoas falando que fazem o Jump e que emagrecem. E muita gente perguntando também se emagrece bastante. A Maristela disse que pode emagrecer até 900, 1000 calorias, uma coisa assim. Não é verdade? Fala com ela aí. Com você, Rô. Oi, Mira, sim, voltei. Maristela, a Mira falou no estúdio que muita gente mandou WhatsApp falando que faz o Jump e consegue emagrecer bastante. Tem até uma pessoa que emagreceu 8 quilos. Você lembrando, quanto que uma pessoa pode perder numa aula? Então, uma aula de Jump, entre 45, 50 minutos, até 900 calorias, dependendo da intensidade, a pessoa consegue perder. E lembrar sempre aquilo, que é gasto calórico, é déficit calórico. Então, assim, quanto mais eu gasto e menos eu consumo, mais eu vou perdendo. Então, a pessoa vai ter resultado e vai perder peso com o Jump, sim. Não, porque com certeza, no desafio que a gente fez lá da cama elástica, eu acabei brincando e pulando aqui. Nossa, cansa, né? E a gente transpira mesmo, sua bastante, né? A gente consegue aumentar muito a pressão, o gasto calórico e o coração também acelera demais. Então, a gente conseguindo aumentar esse coração acelerado, né? Falando de forma popular, a gente aumentando o metabolismo e a gente vai ter um gasto calórico super alto. E também, conforme a gente vai perdendo peso, tendo esse gasto calórico, né? Fazendo a cama elástica e o Jump, a gente ganha massa magra também. E o aumento de massa magra ajuda a gente a ter um gasto calórico basal, diário, maior, que é onde a gente consegue ter esse resultado. Entendi. Vamos dar mais uma dica aqui de algum circuito, né? O que o pessoal pode fazer em casa? Para quem está começando. Para quem está começando. Então, assim, quem está começando, às vezes, não consegue fazer o tempo todo. Entendi. Então, o que a gente pode fazer? O circuito, o que seria? Faz um exercício ali. Um minutinho de cama elástica. Pulou. Pulou. Parou. Um minutinho de agachamento. Sem pular. Sem pular. Entendi. Respira. Um minutinho. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso. Um minutinho de equilíbrio. Entendi. A gente pode ir alternando. Equilibra. Vai alternando. Por quê? Porque aí eu vou conseguindo ir condicionando aos poucos. E com isso, eu vou aumentando. De um minutinho, de cama elástica. Eu quero ver, eu quero ver, ela não foi no desafio da cama elástica, mas ela está aqui. Eu quero ver ela pular. Vem, Mira. Vem, vai. Vem, Mira. Tadã. Vai. Eu quero ver você pular. Acompanha a Maristela. Ela está de vestido. Não, mas ela consegue. Então vai devagar, mas vai. Vai, vai que eu quero ver. É legal, né? Ai, que medo. Eu tenho um labirintite. Não tem problema. Você cair vai para os erros de sexta-feira. Vai. Devagarzinho. Apoie o pé inteiro na caminha. Vai. Só de um lado para o outro. É gostoso, não é? Gente, e aqueles que fazem assim, Maristela? Tá, tá, tá. Ah, você consegue. É só aumentando a intensidade. Começa baixinho. Tudo é intensidade. Maristela, pega leve, porque senão amanhã ela não apresenta o programa. E vai aumentando. Acho que apresenta. Apresenta assim. Vai. Vai. E aí vai dobrando mais. Isso. Vai, acelera, Mira. Acelera. Pula, quica, 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 quica. Pula, pula. Pula, pula. Fecha e abre a perna agora. Meu Deus. Fecha e abre. Dá medo. Abre menos. Abre menos. Aí. Isso, vai. Com o pé inteiro. Com o pé inteiro. Apoia o calcanhar também. Ao mesmo tempo. Aí. Aí. Perdi. Eu tenho silicone. Mas o silicone a gente não pode fazer um monte de aula todos os dias. Pouquinho pode. E aí, cansou? Calor, né? Eu prefiro ficar dentro do estúdio lá, quietinha, sentada no sofá. Né? No ar-condicionado é melhor, né? No ar-condicionado é melhor. Por isso que você me bota aqui fora. Lógico. Eu só vim aqui pra falar tchau pra vocês e pra vocês de casa também. E pra dizer que amanhã tem mais, né, Rô? Amanhã tem mais. Gente, hoje é dia do repórter. Eu queria mandar um beijo pra todos os meus colegas de profissão. Pra essa profissão linda de vocês, tá? Um beijo. O SBT e você fica aqui e a gente volta amanhã. Volta aqui, Mira. Pula. Vem, Mira. Os créditos vão subir aqui. Vai, vai, vai. Pula, pula, pula. Vai, Maricela. Vai comigo, vai. Rapidão, vai. Ó, comigo, vai. Corridinha, corridinha. Agora os dois juntos, ó. Pula. Pula. Frente, trás. Frente, trás. Descabelou. Vai, Mira. Pula mais rápido, mais rápido. Corridinha agora. Corre, 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 corre. Vai cair. Olha aqui, eu tô pingando. 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 Obrigado.